Meus irmãos, graça e paz, vocês estão felizes com o Senhor? Maravilha, o Senhor é bom, né? O tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Abra sua Bíblia comigo, São Mateus capítulo 25. Eu estava olhando o tema do louvor, as letras que foram ministradas, e eu acho que vai casar perfeitamente com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque foi-se falado, é alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E muitas coisas nos deixam alegres nesse mundo. Quem gosta de receber um pixar, diga amém. Olha, tem gente que gosta de receber um pixar, e fica alegre quando recebe um pixar. A varoa que recebe um pixar do varão, diga glória a Deus. Aí, é bom ou não é, irmão? Fala, Senhor. Tem um alfabeto ali. Então, essas coisas nos deixam alegres. Porque são coisas materiais, coisas que são palpáveis. Mas, existe um evento que vai superar qualquer que seja a alegria que a gente tem aqui na terra. Que é quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quantos esperam por isso? Diga glória a Deus. Amém. São Mateus 25, irmãos, de 1 até o 13. É uma passagem muito conhecida. Que diz assim, Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Daí-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E de antes aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez. O Senhor tem ministrado aos nossos corações através dos louvores a Deus. Deus, o teu Espírito já falou conosco de uma forma gloriosa nessa noite. Se pudéssemos já ir para a nossa casa, estaríamos, oh Deus, renovados pela presença do teu Espírito. Mas o Senhor ainda tem uma palavra para nós nessa noite, Pai. Por isso, Senhor amado, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Fala também ao coração do pregador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já parou, pelo menos uma vez na vida, e se perguntou por que você veio para este mundo? Quem já se fez essa pergunta aqui? Principalmente aquela semaninha, Renata, quando a coisa não está muito boa. Às vezes a gente tende a fazer alguns questionamentos. E às vezes a gente pode, por que eu estou aqui? Não é por que eu estou aqui na igreja hoje. É por que nós viemos a este mundo. Salomão escreveu em Eclesiastes que existe um propósito para tudo. Tudo, tudo, tudo existe um propósito. E o propósito da igreja é que nós fomos criados e preparados não para viver aqui, mas para a eternidade com o Senhor. Efésios capítulo 2, o apóstolo escrevendo, ele diz o seguinte, ele mesmo nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, nós já viemos para cá, já com o endereço que não é aqui. O nosso endereço não é aqui. Amém? Lamentações do capítulo 3, essa semana eu estou lendo, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui, mas se você não ouviu, você vai ser o primeiro a ouvir. Esse ano Deus me deu o privilégio de ler a minha Bíblia com meu filho de nove anos. Nove anos a gente lê a Bíblia todo santo dia na hora de dormir. E essa semana a gente leu, né, Jeremias, terminamos Jeremias, começamos Lamentações. E Lamentações diz o seguinte, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho, queridos, para a política, quantos veem alguma esperança e digam a mim? Quando você olha para o mundo em si, né, algumas guerras acontecendo, furacões, enchentes, nós não vemos muita esperança nisso, sabe por quê? Porque é cumprimento da palavra. O que está acontecendo no mundo não é porque aconteceu aleatoriamente, não. Acontece porque a Bíblia diz que nos últimos dias isso vai acontecer. E o texto de Mateus capítulo 25, queridos, ele fala, ele me dá a seguinte interpretação. Em Deus eu tenho uma esperança. Por isso que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso eu escolhi, né, o tema da mensagem hoje é, o tema da mensagem é Preparados para a Eternidade. Glória a Deus por isso. E algumas interpretações, elas podem ser retiradas desse texto, mas para mim, Samuel Rodrigues Valadares, duas coisas me saltam nesse texto, né, que é a preparação e ter o óleo na botija, no azeite, na lâmpada. E sobre o contexto dessa parábola, queridos, Mateus está dentro de uma série de parábolas que o Senhor trouxe aos seus discípulos e àqueles que o cercavam, sobre o fim dos tempos. Em São Mateus capítulo 24 vai começar ali o serbão da montanha, chega no 25, ele já fala sobre essas bodas. E quem já foi aí, em algum casamento? Eu tenho que dizer que todos já foram em algum casamento. O meu foi o melhor, irmão. O meu foi o melhor. Sei que vocês já foram, né, muitos aqui são casados, já foram em alguns, tá? Mas o meu, modéstia à parte, é o melhor de todos, tá bom? Até porque ele é único, tá? Assim como a igreja do Senhor, é a única noiva dele, tá bom? E o casamento, queridos, todos nós que já fomos, nós encontramos alguns grupos em um casamento. Nós encontramos o grupo da família do noivo, que é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio e por aí vai. Nós encontramos os amigos do noivo, que é o camarada que trabalhou com ele, que ele conheceu um dia na rua, que jogou bola, né? Esse é o grupo dos amigos do noivo. O segundo grupo é o grupo da noiva, que é a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, suas irmãs e por aí vai. E tem também as suas amigas, que são aquelas moças que ela conheceu na faculdade, conheceu no trabalho e por aí vai também. E tem um grupo que é talvez o menos percebido, mas é um dos mais importantes, que são daqueles que trabalham no casamento. Quantos já foram aqui no casamento e saíram com a sua barriga saciada e dizem que casamento abençoado, comi muito bem. Não fomos assim uma vez servidos? Teve alguém que serviu lá, o garçom, a pessoa que fez a comida e por aí vai, né? A pessoa que vai limpar, então nós temos pelo menos cinco grupos. E Jesus pegou algo, queridos, muito comum no tempo dele, né? Para ilustrar uma verdade que é o casamento. Mas ele não separou, né? Esses cinco grupos nessa parábola, nessa história, nessa pequena história. Ele só separou dois grupos, pastor Tiago. Os que estão preparados e os que não estão preparados. Só separou esses dois grupos. E nessa parábola nós encontramos algumas características. A primeira delas são as dez vírgias, que é um grupo só. Prega comigo e diga assim, um grupo só. Dividido em duas classes. Os que estão preparados e os que não estão preparados. Quem são aqueles que estão preparados? Aqueles que têm óleo nas suas lâmpadas. Aqueles que vivem a vida na presença do Senhor, se enchendo continuamente do óleo, da presença do seu Espírito. Esses são aqueles que aguardam a breve volta de Jesus. Aqueles que dependem da hora. Ele sabe que se a trombeta tocar, ele vai. Porque ele tem a sua fé firmada. Ele já entregou o seu coração a Cristo. Ele já foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. E ele sabe que quando a trombeta tocar, ele vai. Mas tem também, querido, o segundo grupo. São das virgens insensatas. Ou as virgens loucas. Ou as virgens imprudentes. E a diferença entre esses dois grupos, embora seja participante de um grande grupo só, de um grupo só, são de dez. A diferença é muito simples. Preparo. Preparo contínuo. Elas deveriam, apesar disso ser uma parábola, né? E ilustrada ali a presença de dez virgens, dez noivas, né? Esperando pelo seu amado. Eu conjecturo em dizer que elas tinham o mesmo vestido. Elas talvez deveriam ter a mesma grinalda. Elas deveriam ter os mesmos adornos. Elas deveriam partilhar de tudo igual. Mas uma coisa fazia diferença, queridos. É o que elas tinham guardado. É o que elas tinham guardado. E o que elas tinham guardado, queridos? O óleo. A presença do Espírito Santo na vida. O óleo, vocês sabem muito bem. Eu estou pregando aqui. Eu acho que a maioria aqui, todos são cristãos. O óleo é o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando a gente, se nós olhássemos para aquelas dez virgens, a gente ia ver que todas eram iguais. Se você olhasse para as dez lâmpadas, é possível que as dez lâmpadas fossem iguais. Quando eu pastorei a igreja lá em Porto Velho, tinha um presbítero lá na igreja, o presbítero Paulo. Ele tinha dois meninos gêmeos. Irmãos, não sei se vocês já passaram por isso. Quando a mãe vestia os dois igual, você não sabia quem era quem. Eu custei. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu custei identificar. Porque um tinha uma pinta aqui na testa, bem pequenininha. Se você só enxergasse, só enxergava se você chegasse bem perto. Mas, a grosso modo, você olhava os dois, você não sabia quem era. Mas, a mãe conhecia. E aí, uma vez, eu era recém-chegada. Eu falei, irmão, como é que você conhece os dois, se os dois são iguaizinhos? Ela falou assim, olha, os dois são iguais, mas têm comportamento diferente. Então, a forma que eu responde não é igual à forma que o outro responde. A forma com que um me chama não é a forma com que o outro me chama. A forma com que um me toca não é a mesma forma com que o outro me toca. Eles são iguais. Mas, a essência deles em algumas coisas é diferente. Então, essas vigias, queridos, apesar de ser uma parábola, elas eram iguais. O que fazia delas diferente? O que elas carregavam. O seu comportamento em ter trago o azeite e o óleo. Também temos, queridos, nessa parábola, como uma característica, a chegada do noivo. E essa chegada, ela é um momento de grande surpresa. E ela simboliza a imprevisibilidade da volta do noivo. Quem pode dizer aqui quando Jesus voltará? Ninguém. O último versículo que nós lemos, né, salvo engano aqui o 13, o católico, disse, olha, pois o dia e a hora ninguém sabe. E é isso, queridos, que muitas vezes tem levado algumas pessoas a abandonarem o Senhor, deixar de seguir os caminhos. Porque eu cresci ouvindo pessoas dizendo o seguinte, olha, eu ouço falar que Ele vai voltar há tanto tempo e até hoje não voltou. Então, eu ouvi pessoas dizendo o seguinte também, olha, deixa eu aproveitar um pouco da minha vida. Quando estiver chegando a hora, eu volto para a igreja. Muitas pessoas, né, outros disseram, ou dizem até hoje, não, quando eu ficar velho, quando eu aproveitar a minha vida, conquistar riquezas, viver a minha vida, aí eu volto para os caminhos do Senhor e Jesus me leva. Mas, queridos, isso é uma triste realidade, essa da pessoa adiar a sua preparação para a volta de Cristo. Porque Ele pode não voltar de forma coletiva para a sua igreja amanhã, mas Ele voltará para mim ou pode voltar para qualquer um de nós aqui daqui a 30 dias. Nós não sabemos a hora. E muita gente fica preocupado com isso. Porque, irmãos, ninguém quer morrer. Ninguém. A morte é algo inaceitável. Eu mesmo me recuso a comparecer no meu velório, irmão, eu não quero. Não, não. A morte é algo inaceitável. Mas, para nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, a morte, ela nos aproxima daquele que nos prometeu voltar um dia. Ela só é o passaporte. Hoje, ou vocês estão achando que esse mundo está bom? Alguém está gostando da situação que esse mundo está caminhando? Eu não estou. Particularmente, eu não estou gostando. Mas, eu me alegro, queridos, que em todo o tempo o Senhor, Ele é o Deus da igreja. E pode ser hoje. Tem um louvor que a gente, eu conheço, né? Pode ser hoje a volta do rei. Por mais que a gente vivamos nesse mundo, que esse mundo seja bom em alguns aspectos, irmão. Eu adoro o churrasco, vocês sabem disso. Mas, irmão, eu fico pensando na pitanha do céu, que deve ser uma coisa boa demais. Porque a Bíblia fala que lá terá um banquete, né? Então, por mais que aqui seja bom, queridos, nada do que a gente possa imaginar que aqui seja bom se compara com a glória que há de ser revelada algum dia para nós. Você tem essa esperança? Diga amém. E como característica, ainda tem o fechamento da porta, que simboliza a perda da maior oportunidade que uma pessoa pode ter nesse mundo. A maior oportunidade que eu e você possamos ter, que não é passar no concurso, não é ter um bom salário, dinheiro lá no banco, tudo isso são oportunidades. E conforme aquilo que Deus nos dá, nós temos que administrar aquilo que Ele nos deu. Mas a maior oportunidade de uma pessoa neste mundo é ser salvo em Cristo Jesus. Não existe outra oportunidade melhor do que essa. Nós temos, né, como um texto na Bíblia, que fala de dois homens crucificados ao lado de Jesus. Todos os dois fizeram muitas coisas ruins durante toda a sua vida. Mas no último momento, um deles diz, olha Senhor, lembre de mim quando o Senhor estiver no paraíso. O Senhor imediatamente olha para ele e diz, olha, você hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A melhor oportunidade de uma pessoa é estar com Cristo no paraíso. Mas existe, queridos, também algumas aplicações que essa parábola lá nos ensina. A primeira delas é a vigilância e preparação constante. Prega comigo e diz, vigilância e preparação. Queridos, sem isso, sem vigilância e sem preparação, a gente não consegue ter óleo na lamparina, na botija. Porque isso requer cuidados. Imagine no texto, se a gente pudesse, né, acompanhar aquela cena ali de perto. Cinco delas tomaram a seguinte atitude. Olha, não sabemos o que vai acontecer à noite. Ele veio. Não sabemos a hora, porque a hora não está marcada. Já pensou? Imagina elas conversando entre esses cinco delas. Imagina se a nossa vasilha acaba o azeite. O que a gente faz? Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar. Vamos levar algo mais, vamos encher. Vamos nos estar preparadas, porque a gente sabe que ele veio. E se ele vier, a gente não estiver preparado. Essa parábola nos ensina isso. Talvez o sênio, o aspecto principal dessa palavra é isso. Preparo. Todos nós aqui já preparamos para alguma coisa. Nós nos preparamos para vir à igreja hoje. Amém ou não amém, como diz o Cláudio Amigo? Né? Nos preparamos. O irmão foi lá, passou o perfume debaixo do braço. O irmão foi lá, passou a chapinha no cabelo. Colocou brinco e tal. Nós nos preparamos. Ainda olhamos no espelho e falamos assim, que gato que você é. A gente preparou para vir cá. Ou você veio do jeito que você veio da rua. Alguns podem ter vindo devido ao trabalho. Mas eu vim do meu trabalho e eu estava todo sujo. Porque eu fiz uma lambança lá em casa hoje. E eu vim e tive que preparar. Então, nós nos preparamos para alguma coisa. Mas o que Mateus 25 me ensina, queridos, é que além de todo o preparo que eu tenho durante o dia, os anos, eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. E às vezes a gente vê pessoas que vivem como se isso não fosse acontecer. Foi anteontem. Eu estava passando no Instagram lá, alguns videozinhos. E eu vi uma moça dizendo o seguinte. Eu não acredito em Deus e eu não acredito no inferno. Porque se Deus existe, Ele não vai me mandar para o inferno. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Aí, irmãos, eu olhei aqui, uma moça nova. E aí eu pensei comigo. Olha, o problema disso tudo. É que quando ela descobrir, será tarde demais. Tem coisas que a gente descobre e ainda dá tempo. A gente descobre que ainda dá tempo. Um dia, todos nós aqui descobrimos. Nós descobrimos um dia. Todos nós aqui, salvo aqueles que já vieram de uma casa, educados na igreja. A gente descobriu que a gente precisava de Jesus, não foi? E a gente aceitou como nosso salvador. Cá estamos. Mas existem coisas, querido, que não tem mais volta. E quando, se essa moça não se arrepender e não se salva, quando ela descobrir, será tarde demais. Então, esse é o nosso papel, estarmos em constância vigilante. Temos o papel também, queridos, muito importante, como uma característica, que é o papel do Espírito Santo. É Ele quem mantém a nossa chama acesa. Irmãos, quem esteve aqui no Congresso de Casais, aí? Está lá o Aldrin. O Aldrin está nos visitando. Eu sentei com o Aldrin lá. Fomos colocados, assim, pessoas que não se conheciam para sentar os casais e bater o papo. E aí, eu conheci o Aldrin, que nem aqui da igreja, mas é nosso aqui, por adoção. Deus te abençoe, viu? Uma das últimas palavras que o pastor Jarnut pregou. Ele disse que a gente não pode fazer nada, se não for pelo Espírito Santo. Nada. O nosso casamento está de pé, porque é pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui, porque é pelo Espírito Santo. Foi orado aqui, pessoas foram curadas, é pelo Espírito Santo. Queridos, o amor que nós temos pela família é o Espírito Santo também. Tudo que nós olharmos em nossa volta, tudo é pelo Espírito. E o nosso preparo é por Ele também. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, o papel dEle é nos preparar, se nós nos deixarmos ser preparados por Ele. Imagine que todas elas tiveram a mesma oportunidade. Todas elas poderiam não ter levado consigo azeite. Sim ou não? Poderiam. Mas cinco delas, 50% não quiseram. Que eu e você permitamos, querido, ser moldados, trabalhados pelo Espírito Santo, para aguardar, ansiosamente, alguém bater a porta e dizer o seguinte, o noivo já vem. Outra característica também é a nossa responsabilidade pessoal. Se você notar, as cinco quiseram pegar azeite emprestadas com as outras cinco. Sim ou não? Faltou-lhes a responsabilidade pessoal nisso aí. E eu e você, queridos, diante de Deus, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, todos nós temos um papel individual para com o Senhor. Eu crio os meus filhos na presença de Deus desde quando eles nasceram. Mas eu subirei sozinho. A responsabilidade é minha. Se eu não me preparar, meu filho está ali, no sol ali, 24 anos nas costas. Ô Eliã, caiu esse pé do seu lado. Se o Eliã, que é meu filho com 24 anos, permanecer em todo ensinamento que eu lhe dei, a palavra do Senhor lhe deu, e eu não, ele vai e eu fico. Porque a minha responsabilidade, queridos, a nossa responsabilidade é pessoal. E nesses anos todos, de caminhada, quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, ora, eu não vou fazer porque fulano não faz. Ou eu vou fazer porque fulano faz. Querido, a gente faz ou deixa de fazer. Lembrei até agora da primeira aula de Direito, quando eu fiz faculdade. Primeiro, salvo engano, o primeiro ou o segundo, o artigo do Código Civil. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Nós somos mais ou menos nesse aspecto. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não pela palavra do Senhor. Eu cresci numa igreja e tinha uma cantora. Ela não era da nossa igreja, mas o nome dela, salvo engano, era Sandrinha. E ela cantava um louvor que dizia assim, tem algum ex-assembleano aqui, diga amém. Amém. Tem aqui os gatos pingados aqui. A Sandrinha cantava o seguinte, se você não vai, não impeça a mim. Já, já citaram e disse, eu acho que é a Sandrinha, né? Se não for Sandrinha, é alguém que cantou, irmãos. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Responsabilidade pessoal, queridos. Vai chegar o dia que aqueles que disseram, né, eu faço ou deixo de fazer, porque fulano ou cicano faz. A porta vai fechar, queridos. E aquele que viveu, né, se você não vai, não impeça a mim. Ele vai caminhando, porque o Espírito Santo está com ele. Enchendo a sua vasilha de azeite. Preparando ele para quando o noivo bater na porta. E queiramos todos nós estarmos nesse dia. Amém? Depois de algumas aplicações práticas, queridos. Existem também algumas lições que nós podemos tirar desse pequeno texto. Diga comigo, é o que está dentro da lâmpada. Diga comigo, irmão. Isso aqui é importante. Você prega comigo e eu diga assim. É o que está dentro da lâmpada que mais importa. Como eu já disse para vocês aqui, elas pareciam, né, deveriam ser todas muito parecidas. E nós, amados, a gente corre um erro muito grande. Pelo menos isso já aconteceu várias vezes comigo. Você julgar um perfume pelo rótulo? Julgar um livro pela capa? Já aconteceu com você comprar um livro porque a capa era bonita? Depois a gente agrega em nada. Irmão, já aconteceu algumas vezes comigo. Então, nós temos isso conosco. Nós somos seres humanos. A gente percebe. Mal ou bem, a gente percebe algumas coisas. E fazemos julgamentos por isso. Mas o que mais nos chama a atenção é aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê nos impacta de forma mais rápida. Mas nem tudo aquilo que a gente vê é o que parece ser, como diz a propaganda de quem já passou dos 40, do denorex. Parece, mas não é. Seja sincero, você já olhou para alguma situação e disse, parece, e depois você veio saber que não era? Eu acho que todos nós aqui temos uma história. Então, a forma com que a gente olha para as coisas pode influenciar em nossa vida. Eu li um livro há muito tempo atrás, existe um país muito pequenininho, chamado Birmânia. Um país bem pequeno. E esse país esteve em guerra por algum tempo. E antes da guerra começar na Birmânia, como é que funcionava lá? O homem ia na frente e as mulheres iam atrás com seus filhos, filha indiana. Porque ele era o líder, ele era o cabeça. Então, ele ia, vão para a festa lá na casa do pastor Tiago. Iam o homem, a mulher e os filhos, tudo de um filho indiana. Veio a guerra, irmãos. A guerra destruiu aqui tudo, fez um estrago como toda guerra faz. Quando acabou a guerra, inverteu. A mulher ia na frente, os filhos atrás dela e o homem lá atrás. Quem não sabia, olhava e dizia assim, olha o que a guerra trouxe. Mudou a mentalidade do povo da Birmânia. Olha só, o homem agora já não é mais machista, não está na frente. Agora é a mulher que manda na história. É, o feminismo venceu. Mas quem não sabia, irmãos? Quem não conhecia a história? Não sabia que após a guerra, os inimigos deixaram muitas minas terrestres plantadas no chão. Daí o fato de agora, as mulheres andarem na frente. Porque se uma mina explodisse primeiro, moria quem? Não houve mudança de mentalidade. A guerra não trouxe benefício nenhum. Mas quem olhava de fora, achava que aquilo era algo extraordinário. Então é importante, queridos, a gente aprender, continuar aprendendo, sendo alimentado pelo Espírito Santo. Que não é o que a gente vê. Não é o estereótipo. Isso não importa muita coisa. O que importa é o que está dentro da lâmpada, é o que está dentro de nós. Muita gente não tem aparência. Mas ele é cheio do Espírito Santo. Quem Jesus Cristo vai arrebatar? Não vai arrebatar muita gente que é bonita. Não, vai arrebatar gente como nós, que somos belos. Mas o que vai influenciar de maneira certeira é o que nós temos dentro da lâmpada. É o que nós temos dentro da lâmpada, é o que importa. Diga comigo, eu tenho o Espírito Santo dentro da minha lâmpada. Caminhando para o final, queridos. O tempo também aqui, nosso tempo é limitado. Aquelas dez vírgidas, elas estavam preparadas para esperar por um determinado tempo. Elas não tinham relógio como nós temos. Elas não tinham algo que pudesse dizer para elas, olha, ele vai vir à meia-noite. Não, elas só tinham que estar preparadas. O tempo delas era de forma limitada ali. Silvio Santos morreu, vocês ficaram sabendo? Ficaram sabendo. 93 anos, viveu bem o camarada. Mas o tempo dele foi limitado. Assim como o nosso. Então, enquanto a gente tem esse tempo aqui, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Servir a Deus com toda intensidade. Porque o meu e o seu dia aqui é contado. Salmo 139 diz o seguinte. Ou seja, eu já venho aqui com dia e hora marcada. Todos os meus dias são contados pelo Senhor. Então, quando você tem um dia, você tem dias contados, o que você faz? Mas, se você descobrisse assim, um dia nós estávamos no MAP, o seu pai falou da seguinte forma. Se eu soubesse que ia morrer daqui a 15 dias, eu ia viver esses 15 dias com a minha família. Você provavelmente faria o mesmo. Se você tivesse 15 dias de vida. O que você faria e eu faríamos? Viveríamos da melhor forma possível. Meu irmão, eu ia fazer churrasco 15 dias. Todo dia com a minha família ali. Só ia mudar a carne. Entendeu? Nem ia receber muita gente que eu queria curtir meus dois filhos e minha esposa durante esses 15 dias. Ou seja, eu viveria da melhor forma possível. Porque eu sabia que até o final do 15º dia, os dias acabavam. Então, o Senhor está dizendo o seguinte. Os meus e os seus dias são limitados aqui. São limitados. Então, enquanto eu e você vivemos, tem o ditado que diz o seguinte. Vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Conversa. Vivamos hoje como se Ele voltasse agora mesmo. Com intensidade, com alegria, com amor, com gratidão. A gente vive como se o nosso último dia, nosso minuto seguinte já fosse o último. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para desencarro de consciência. Quantos estão preparados aí para a volta de Jesus? Diga amém. Ô, glória a Deus. Maravilha. Deixa eu caminhar aqui. Quinto ponto, queridos. Existe um julgamento que está por vir. Cinco pessoas. Três pessoas. Cinco escolheram. Seguiram o caminho da prontidão, do preparo. Cinco decidiram deixar a vida levar. Na expectativa de que algo pudesse ser feito. Mas a Bíblia diz que o noivo chega. O noivo chega. Recebe aquelas virgens que estão preparadas com as suas lamparinas acesas. Cadê as outras? Cadê as outras? As outras foram buscar. As outras foram correr atrás. As outras foram dar um jeitinho brasileiro. As outras tentaram fazer alguma coisa. Mas quando elas voltam, a porta já está fechada. E não tem nada pior, queridos, do que encontrar a porta fechada. O Davi que está lá atrás, ele pegou um dia aqui. Pegou duas sextas-feiras aqui sobre as sete igrejas da Ásia. Quem esteve nas duas sextas-feiras passadas, viu ele pregar sobre isso aí? Tinha uma igreja, irmãos. Nós gostamos de dizer a seguinte frase. Pegamos o Apocalipse e diz que o Senhor está à porta do coração da pessoa batendo e dizendo Eis que estou à porta e bato. Ali Jesus não está na porta do coração de ninguém. Ali está na porta da igreja. Batendo para que ele possa entrar. Existe, queridos, querendo ou nós, querendo nós ou não. Existe o juízo que está por vir. Mas graças ao bom Deus, que a Bíblia nos afirma que o Senhor nos livrou do juízo e da ira vindoura. Você pode dizer amém? Porque a preparação, meus queridos, a preparação, ela depende, a preparação, ela é hoje. Eu não posso deixar amanhã, viver amanhã, hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Eu preciso viver como se ele estivesse voltando daqui a pouquinho. Eu preciso estar com meus ouvidos, né, atentos, coração preparado, vasilha cheia de azeite, porque uma hora dessas ele vai bater na porta. E a mensagem final da parábola, pelo menos são três mensagens que eu retiro aqui para nós. Primeiro, nós somos bem-vindos ao banquete de Cristo. Glória a Deus por isso. Não é, irmãos, não é. Não é vontade de Deus que ninguém se perca. Todos nós sabemos disso. Essa semana eu começando, eu começando com o Davi, que é meu cunhado. Se nós pegarmos grande parte das igrejas espalhadas por esse Brasil, nesse exato momento, a probabilidade que elas estejam falando da volta de Jesus é muito pequena. É muito pequena. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o mérito aqui meu não é esse com a igreja. O mérito é fazer nós relembrarmos que existe um noivo que está vindo buscar a sua igreja. Se você entender só isso, está ótimo para mim. Mas esse noivo que está vindo buscar a sua igreja, queridos, ele tem um banquete preparado para nós. E não sei se vocês sabem, irmão, mas banquete é coisa boa, tá? Banquete, não vou nem falar de que eu lembrei agora, para não afetar o emocional de vocês aqui. Banquete é coisa boa, tá? Então, Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Não é a vontade dele. Em 2 Pedro 3, 9, diz o seguinte, O Senhor não se atrase em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É vontade dele que todos se salvem. Em Lucas capítulo 14, do 15 ao 23, vou ler só a partir do 21, na parábola da grande sede. Diz o seguinte, voltando àquele servo anunciou essas coisas a seu senhor. Então, pai de família indignado, disse o seu servo, São João capítulo 13, versículo 16, que alguns dizem ser teologicamente o texto-alvo da Bíblia, diz o seguinte, porque Deus amou quem? O mundo, de tal maneira, que Deus seu filho ilugente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prega comigo e diz assim, eu sou um convidado, que sentarei na mesa daquele banquete. Oh, glória a Deus. Além de ter um banquete preparado, essa mensagem, ela nos ensina o seguinte, essa parábola, que nós devemos ser conhecidos pelo novo. Queridos, existe nesse mundo, algumas pessoas que têm muitas influências, muitas. pessoas, ele tem o telefone do governador, ele tem o telefone do vereador, do deputado, do senador, tem uns que têm, não vou nem dizer a sorte, de ter o telefone do presidente da república. São pessoas influentes, são pessoas que são conhecidas pela sua influência. Mas, queridos, a Bíblia, ela me ensina o seguinte, que não há nada melhor do que ser conhecido por Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós já conhecemos. Mas, assim como nós o conhecemos, queridos, a pior coisa, pastor Tiago, é não ser conhecido por ele. O versículo 12, diz o seguinte, o 12, Mas ele respondeu, Eu não vos conheço. São Mateus, capítulo 7, versículo 23, Jesus, no sermão da montanha, ele diz o seguinte, Afasta-te de mim, que eu nunca te conheci. Então, queridos, isso me lembra a acreditar que a maior questão da vida não é se nós conhecemos Jesus, é se ele nos conhece. E ele conhece, pela sua palavra eu posso afirmar isso, ele nos conhece pelo azeite que nós temos na nossa lamparina. Vamos ficar de pé? Existe uma história contada por Charles Spurgeon, no século XIX. Naquela época, lá nos Estados Unidos, as pessoas, elas viajavam muito de charrete, com cavalos, e havia um pioneiro que ele tinha que sair de uma cidade para outra. E aquele dia em que ele viajaria com algumas pessoas em direção a um determinado lugar, o dia estava muito lindo, o dia estava perfeito, ensolarado. E ele chamou a sua família e disse o seguinte, Olha, vamos preparar a nossa carruagem hoje com algo a mais. E aí ele decidiu pegar uma lona a mais, ele decidiu pegar cordas a mais, ele decidiu pegar comida a mais, e ele se preparou. E algumas pessoas disseram para ele, Rapaz, para que tudo isso? Olha só como o dia está bonito. Nós vamos seguir viagem de uma forma muito tranquila. nada vai acontecer, não precisa de tudo isso. E eles foram. Mas existem alguns lugares lá nos Estados Unidos, e alguns outros lugares também, que a temperatura, ela muda muito repentinamente. Muito. E de uma hora para a outra, queridos, aqui no, aquele dia que estava ensolarado, bonito, um dia perfeito, começou a chover, ventar, ia nevar logo em seguida. O que que ele fez? Ele tinha uma lona a mais, ele tinha corda a mais, ele tinha alimento a mais. Então, mais do que depressa, ele envolveu a sua carruagem com a lona, fincou estacas, e pôde passar toda aquela tempestade, seco, alimentando a sua família, sem passar frio. E muitas daquelas pessoas, faz até lembrar um pouco da história de Noé, né? Muitas daquelas pessoas, que zombaram daquele pioneiro, morreram por causa do frio, morreram por causa de fome, morreram por causa da neve. Queridos, essa história se aplica a nós. Porque a nossa barraca, a nossa lona, é a igreja do Senhor. Hoje nós estamos envolvidos por uma graça, uma espantosa graça, né? Uma maravilhosa graça. E dentro dessa lona, dentro desse aconchego, não falta o pão, não falta o alimento, não falta nada, não falta o olho para acender as nossas lamparinas. Porque Jesus está com esta igreja, Jesus está conosco. Então, queridos, que Deus possa ter falado ao seu coração, nesta noite. Muitas pessoas temem, não querem ouvir sobre a volta de Jesus, porque tem muita coisa para ainda conquistar nesse mundo. Eu fico olhando as notícias e eu vejo muito pouco, porque eu não gosto de ficar vendo jornal. E a análise simples e rápida é o que eu faço. Nada mais falta para se cumprir. Nada. Se alguém souber de algum sinal que precisa ser cumprido aí, me fala. Nada mais falta, queridos, para que Jesus volte para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Porque nós fomos preparados para a eternidade. O nosso lugar não é aqui. Você pode fechar o seu olho. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque o nosso lugar não é aqui, Jesus. Por mais que esse mundo ofereça algum conforto, ofereça algum prazer para algumas pessoas, nós já viemos a esse mundo, Senhor, eleitos do Senhor, sabendo que o nosso tempo aqui é um pequeno tempo que o Senhor nos deu. Nós somos peregrinos nessa terra estranha. E nós sabemos também que nós não poderemos levar a Deus ninguém conosco. Não poderemos. A responsabilidade é nossa pessoal diante do Senhor e da Sua Palavra. Mas como igreja, Senhor, nós aguardamos ansiosos a volta do Senhor. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Terça-Lonicense, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, Senhor, seremos transformados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, Senhor amado, nunca deixe faltar a Deus o olho sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Que falte tudo, Senhor, jamais falte a presença do Teu Espírito em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, em nossa cela, no nosso trabalho, onde quer que nós formos, sejamos luzes do Senhor nessa terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Irmãos, Irmãos,